Eu sempre me pergunto E o meu amor é bem maior que a terra, o céu e o mar E as lágrimas que agora no meu rosto vão rolar São resto de um tranto que eu não consegui chorar Tentando te esquecer eu só lembrava de você Meu peito abandonado não queria te perder Meu coração partido de saudades me falava Daqueles dias lindos que em seu colo eu me deitava Dormia Eu sei que é impossível meu amor te encontrar Você agora vive além da terra e do mar Eu morro pouco a pouco aqui dentro de mim mesmo Num canto esquecido pelo tempo que passou Eu sinto que não vou por muito tempo suportar E assim será melhor eu vou poder te abraçar E sobre as estrelas nosso ninho vou fazer Recuperar o tempo que eu passei sem ter você Amor 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 Legenda Adriana Zanotto